Bom dia meu irmão e minha irmã, agradeço a Deus por este dia, temos a oportunidade de refletirmos a Palavra de Deus buscando a cura, a libertação e a proximidade do Senhor. Hoje nós vamos refletir o Evangelho segundo Marcos capítulo 13 a 17, que é a continuação do diômetro. Jesus, Marcos inicia assim, naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria do rosto e disse, segue. Levi levantou-se e seguiu. E aí meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos Jesus caminhando pelo mar, pela beira do mar, chamando seus discípulos, seus apóstolos. Por sua vez, aqueles que eram chamados, largavam tudo e imediatamente seguia Jesus, deixando que sua vida fosse transformada por aquele chamado. A diferença de um chamado para o outro era a forma e a pessoa que era chamada. Primeiro ele chama os pescadores e diz, eu lhes farei pescadores de ônibus. Depois passa numa banca de arrecadação de um posto, ele lhe chama. Ora, os cobradores de impostos eram pecadores públicos, odiados por todos. Mas o Senhor não veio para fazer acepção de pessoas. Ele chama a todos. segui-lo. Segui-lo depende da nossa atitude ao ouvir o chamado do Senhor. Segui-lo depende de colocar o Senhor no centro da nossa vida como nossa prioridade. Segui-lo, meus irmãos e minhas irmãs, é deixar-se levar pela sua palavra e reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado. Porque só reconhecendo o nosso pecado, a nossa fragilidade, é que nós estamos aptos para o dom da cura, para o dom da libertação, para o dom do perdão. Mas Jesus não só chama Levi. Ele vai para a casa de Levi e faz a refeição com eles. Refeição esse que é entre as prostitutas, entre os cobradores de impostos. Mas Jesus é questionado por aquela refeição e por aquele chamado pelos doutores da lei, que eram fariseus, que se julgavam os santos por cumprir o preceito judaico, mas não olhava para o seu próximo como necessitado, não olhava para o seu próximo, para suprir, para ajudar nas suas necessidades. E julga Jesus. E Jesus vem com a velha tônica, nos dizendo com grande oportunidade e oportunamente, quem precisa de doentes, quem precisa de médicos, são os doentes, não os santos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tomemos a leitura de hoje e vamos aplicar na nossa vida, olhando para o nosso próximo, independente do que seja, que seja presidiário, que seja pecador, que seja doente, negroso, que seja que sinta qualquer tipo de sofrimento e que seja ocasionado por qualquer mal físico e espiritual. Olhemos para nossos irmãos e nos coloquemos à sua disposição para que nós possamos ser instrumento da cura, instrumento do amor de Deus, instrumento da misericórdia. Afinal, somos todos irmãos em Jesus Cristo, fomos criados para sermos irmãos, não façamos diferenças, acepção de pessoas e nem queiramos tomar os principais lugares, sejamos humildes, humildes como Jesus nos ensina, humildes e dispostos e abertos a receber a graça de Deus que brota do seu coração, que brota do seu coração, ferido pelos homens. Ele, Jesus Cristo, foi condenado a morrer na cruz, a sentir a dor do pecado, mesmo sem ser pecador. Dureza, meus irmãos e minhas irmãs, que nos dá e que nos patrocina o perdão, a salvação, a cura e a libertação de toda a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem com Deus.